Gente, domingo agora é comemorado o Dia das Mães, né? Pois é, o segundo domingo de maio comemora-se o Dia das Mães e a segunda data mais importante para o comércio, né? A segunda data que o comércio mais fatura, só perde para o Natal e para este ano a previsão é de que o comércio de Três Lagoas tem uma injeção de mais de 11 milhões de reais na economia local. Estoque cheio e diversos produtos nas lojas que podem ser opções de presente para o Dia das Mães. O que os comerciantes varejistas de Três Lagoas estão esperando é o consumidor. Diferente do ano passado, o cenário para 2021 é positivo, como destaca a gerente de uma loja de calçados. A expectativa é bem grande. Desde a semana passada o comércio já deu uma melhorada, já deu uma reagida, né? Em abril foi bem parado. Então a nossa expectativa é que até sábado seja um movimento legal. E assim, o pessoal deixa tudo para a última hora, né? Cássia é dona de uma loja de bijuterias e acessórios. Ela conta que renovou o estoque e acredita que nesta semana a movimentação nas vendas será bem maior. A gente vem preparando já aqui na loja, já tem uns dois meses já, reforçando o nosso estoque de mercadoria, trazendo atualidade. A gente está trabalhando para que este ano possa ser um ano positivo. Como estão as vendas nesse período, pelo menos? Ó, a gente vem batendo nas nossas metas. Graças a Deus isso a gente não tem que reclamar. Uma previsão bem otimista aponta que mais de 11 milhões deverão ser injetados na economia de Três Lagoas nesse período de vendas para o Dia das Mães. O valor faz parte de uma pesquisa da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul, já que a data é a segunda mais esperada pelos comerciantes varejistas. De acordo com a pesquisa, deverão ser movimentados em Três Lagoas 5,5 milhões de reais em compras, o que representa 68% dos entrevistados e 5,8 milhões em comemorações. Detalhe é que os consumidores na cidade são os que devem gastar mais na hora de comprar o presente, 178 reais. Mesmo com uma crise financeira, é o maior gasto entre todos os municípios de Mato Grosso do Sul, ficando à frente de Ponta Porã e de Campo Grande, por exemplo. Muitos consumidores também optaram por gastar, em média, 155 reais em bares, lanchonetes, restaurantes ou em algum passeio em família. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista destaca que o valor projetado de 11 milhões deverá ser distribuído em diversos segmentos nesse período. Sim, esses 11 milhões correspondem a toda a atividade econômica dentro da semana do Dia das Mães. Desde compra de presentes, que vai girar em torno de 48%, 50%, de acordo com a pesquisa, e os restantes serão movimentações econômicas, desde hotel, borracharia, conserto de carro, o que você pensar, compra de mantimentos para fazer um churrasco, enfim. Toda a movimentação econômica girará em torno de 11 milhões de reais, segundo a pesquisa da FEComércio. O ano passado foi o começo da pandemia e nós tínhamos uma apreensão muito grande, a coisa foi se desenrolando, a situação foi ficando mais difícil, né? E agora nós atravessamos aquele pico e estamos baixando o número de casos e a esperança é que nós realmente tenhamos no Dia das Mães com bastantes vendas. Entre as opções de presentes, perfumes e cosméticos são os preferidos dos entrevistados. Em seguida, aparecem roupas, bolsas, acessórios e calçados. Em relação à forma de pagamento, a maioria pretende comprar à vista e em dinheiro. A pesquisa aponta ainda que pelo menos 81% dos entrevistados pretendem comprar o presente e entregá-lo pessoalmente.